Hoje pela rua João Teodoro, agora às 6 horas 35 minutos, estamos aqui chegando para cruzar a rua Rodrigo dos Santos. Essa é a rua João Teodoro, ali na frente é o Shopping Total, o Hotel Total, aqui é a rua Rodrigo dos Santos, mais ali à frente é a rua Tears, aqui vai para o Shopping Voltaire Prêmio, Galeria Paché, o Shopping Voltaire, o Azulão, o Tears, o Canindé, mais à frente também acessa o Shopping Tupã, o Azulão, essa é a rua João Teodoro, para você que está chegando de outra cidade, outro estado, fácil acesso. E aqui já estão os caminhos montados e montando na rua, e aqui vamos subir na calçada total, que nos dá esse direito de parar aqui em cima.